Música No penúltimo dia da passagem da tocha olímpica pelo Rio Grande do Sul, ela saiu da região metropolitana e seguiu o roteiro até a serra. A primeira cidade percorrida pela chama foi Canoas, seguida de Esteio, Novo Hamburgo, Gramado, Canela, Nova Petrópolis e Caxias do Sul. O caminho olímpico no Rio Grande do Sul percorre ao todo 2.500 quilômetros por terra, ar e água.